E aí minha gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, já tô aqui cabelo amarrado, ó Já morreu o cabelo porque eu tô com capacete na mão Porque eu já vou sair pra Maravilha pra resolver algumas coisas E já vim aqui mostrar, iniciar mais um vídeo aqui de reforma Pra mostrar mais um pouquinho como que tá ficando aqui, tá? Vai ser um vídeo, sempre quando for de reforma, vai ser bem rapidinho Só pra mostrar mesmo pra vocês, vamos lá? E também já vou dizer, gente, se inscreve aqui no canal Não deixa de curtir esse vídeo pra ajudar o canal E comenta aqui embaixo o que vocês estão achando Eu já tô super ansiosa em vocês Aqui na frente, ó, começando, ainda tá do mesmo jeito Só subiu mais um muro, olha só Já tá quase terminando o muro, ó Aí tem toda essa calçada pra arrumar também A gente vai colocar piso aqui Vai fazer uma rampa aqui também pra subir com a moto Vai vir outros portões Olha só como que tá aqui também, ó Os materiais estão aqui Aí, ó, meu quarto já tá desocupado Não tem nada Aí, ó, aqui vai ser minha futura cozinha A gente vai quebrar muita coisa essa parede aqui, ó Já tirou esse negócio que eu não sei de onde E olha aqui Como estamos Ó, já não tem mais nada aqui, tá vendo? Ó Olha só Já estão quebrando essa parede, ó Que vai ser meu futuro quarto Aqui também, ó Olha como que tá Meu Deus Já é outro dia Olha só como que já tá aqui Ó Tá quase pronto o muro Aqui também fechou, ó Olha só como vai ficar E eu vou mostrar lá atrás pra vocês verem Nossa, como ficou diferente Gente, olha como que tá Isso aqui tudo vai derrubar, ó Essa parte Aí aqui eles tiraram, olha só Aí o meu quarto agora vai ser a cozinha Como eu falei, né E essa parede aqui do corredor Vai derrubar essa aqui, tá? Aí vai fazer aqui Eu já mostrei o modelo Mas vocês não sabem qual eu escolhi, né? Então vocês vão ver conforme ficar pronto E aqui ainda tá assim Ó As portas tão aqui O menino não trouxe ainda os dois portão Mas olha só como ficou Deixa eu ver se dá pra vocês verem Ó Ficou tudo fechadinho, minha gente Ficou muito bom Ó Agora sim Ó Agora é a minha casa Olha só Gente Ainda falta tanta coisa Mas eu já consigo até ver Como que vai ficar Quando chegar o portão novo aqui pra frente Fazer o piso Aí aqui vai ter uma rampa Pra minha moto passar pra aqui Que eu vou guardar ela aqui na área E ó Estamos assim Muito diferente Aqui vai ser meu quarto, ó Onde tá derrubando Vai ficar muito grande ainda assim, ó Vai ser daqui Cadê? Daqui Até lá, ó E ali Onde ele tá começando a fazer É o quarto da Ana Vai ser um pouco menor Do lado de lá Banheiro E aqui vai ser o espaço Da área de lazer Gente, já vim aqui mostrar pra vocês Mais um pouquinho De como está a casa Só que aqui eu tive uma surpresa Deixa eu mostrar pra vocês Olha só Olha só Já colocou Aqui vai ser o quarto da Ana Já tá tudo prontinho, ó Aí aqui eles levantaram É mais alto Vai ser de laje aqui Tudo laje Vai pegar o banheiro E aqui que vai ser de laje Aí não vai ter como eu mostrar pra vocês Porque colocou a porta agora, ó Tá vendo? Aí não abre Mas aquela porta que era da frente A gente colocou aqui Eu vou mandar colocar os vidros Aí vai ficar assim E amanhã eu vou ter que voltar amanhã Pra mostrar pra vocês Aí aqui, ó Ainda vai o muro Aqui Vai fechar Aí eu vou ficar com o muro bem pequenininho Mas tá bom, né? Lá na frente tem muito espaço Então, ó Atrás já ficou assim, gente Muito diferente, né? Ó O banheiro vai ser aqui Aí tudo bonitinho Oi Já vou Calma Gente, já vim mostrar pra vocês Como que tá ficando aqui tudo Olha só O banheiro já tá quase pronto Cuidado Aí aqui, ó Ainda vai passar um muro, né? Que vai ficar fechado Só vou ter esse espaço de muro Na parte de trás Oi, meu amor Já tô indo Aí aqui é o quarto da Ana Falta a janela Porque Ó Aí aqui ficou essa porta Que a gente vai pintar Vai colocar vidro Aí, ó Entrando Vai ficar esse corredorzinho aqui Aqui do lado Já vai ser o banheiro Super grande Olha só Enorme o banheiro ficou Aí aqui, ó Olha o corredor Aí aqui vai ser o Vai ser não É o corredor Eita Cadê seu quarto? Vem cá Qual é o quarto seu? Esse? Eita Ó Aí aqui O quarto da Ana Já tá quase pronto Só falta a janela Olha como tá ficando Essa janela aqui vai sair Que era da casa da minha mãe Vai sair E vai colocar aqui A gente vai pintar e colocar os vidros Aí, ó O quarto da Ana Aí aqui no corredor O meu quarto Que tá super escuro Não vai dar pra vocês verem nada Mas ficou bem grandão, ó Aí Seguindo o corredor Eles já quebraram Então agora dá pra vocês Terem uma noção Muito boa De como que tá ficando, véi E agora a parte que ficou mais assim Muita diferença já Que foi essa que eles quebraram, ó Peraí Ó Quebraram Eu deixei essa parede aqui Ai, meu Deus Não tá focando porque tá escuro Eu quebrei essa parede E deixei esse pedacinho Ó Deixa eu mostrar pra vocês Porque aqui vai ser Onde vai ficar a geladeira Então pra não ficar a geladeira Direto com o corredor Aí vai ficar assim, ó Com esse pedaço de parede Olha que lindo, gente Aí ficou tudo assim Óbvio que tá tudo bagunçado Ainda tem muita coisa pra fazer E olha aqui O modelo que eu escolhi Já tá pronto Aqui vai ser uma bancada, né Que vai ter as As banquetazinhas aqui embaixo Acho que é assim que chama, né Então já ficou assim Que a gente vai fazer a bancada aqui Eu achei um pouco grande Mas acho que depois fica bom E essa parte assim Inteira, né Assim não dá pra ver muito bem Mas Depois quando forrar, né E tudo vai ficar mais Mais legal Mas olha só Ficou bem bonito Gostei Assim, questão, né De modelo E olha aqui Já colocou as portas E a janela Nova, né Olha só A porta Deixa eu mostrar Aquela que eu falei Que eu mostrei pra vocês E Por enquanto As atualizações São essas Olha como foi A porta da frente Ui Olha só Ai, ficou bem legal A janela Já dá pra começar A ver como que realmente Vai ficar a casa, né Ai, tá tudo assim, gente Deu pra fazer muita coisa Eu só consegui vir aqui hoje Pra olhar Né Passou a semana todinha Eu não tinha vindo aqui Ai, olha só Ficou um corredor bem Menos pequeno Ou menos grande, né Porque tava enorme o corredor Ai, ficou assim A gente vai conseguir ver Mais depois, né Então, gente O vídeo foi esse Eu vim aqui só pra atualizar vocês Mesmo de como que tá E Já sabem, né Qualquer dica Agora mais Na parte da construção Não tem como, né Porque já tá Praticamente pronto O modelo da casa Mas espero que vocês tenham gostado Vim aqui só rapidinho Eu sei que o vídeo foi bem rapidinho Mas Foi só pra mostrar pra vocês Como que tá ficando Porque eu cheguei aqui E fiquei super feliz, né Já tem muita coisa pronta Então é isso, gente Não esquece de dar like Já se inscreve no canal E comenta aqui embaixo E comenta aqui embaixo E comenta aqui embaixo E comenta aqui embaixo